Caminho dos Naufragados e do Farol, Parque da Serra do Tabuleiro, APA e Torno Costeiro. Paradinha no posto, porque dá 20 quilômetros até lá embaixo, onde a gente pega a trilha, e é o posto Cavalheiro, vamos lá, o filhão já tá lá, sempre mal-humorado, vamos. Estamos descendo aqui, na pracinha, aí vai ter algum evento aí, ou já teve. Ribeirão, que é muito bonito o Ribeirão, estamos chegando no centrinho do Ribeirão, ainda é cedo. Olha aqui o sorridente do meu filho aqui, olha. Praia Ribeirão da Ilha, e aqui é o Ostradamus. Onde meu pai vai pagar o almoço hoje. Ah, mãe. Te contei da velhinha aqui, né, meu? Nossa, tomei moldura da velhinha, lembra dessa história? Não. Paramos aqui no mercado, pra comprar uma água? Sim, é porque não tá passando nem no caixão ali, dá com problema de conexão. Eu tenho uma nota de 20 ali, mas eu quero deixar pra pagar o estacionamento, e ali deu só 100 e pouco. Ah, eu também só tenho de 20 aqui. Ah, vai dar na meta. Não, mas dá lá, eles que se viram. Não, é que os 20 já passam. Aqui o lugar é muito legal, Ribeirão da Ilha. Duas pedras, né, eu não vi que tinha trilho. As pedras e a marquinha, né? Se apagar, não? Sim, sem juro. É sem juro. Não é cortesia? Não, não é cortesia. Sem juro, cortesia. Tá, vamos fazer aquele consul, que não... Desconsulou o bom. Caminho dos Naufragados e do Farol. Parque da Serra do Tabuleiro, APA, em torno costeiro. Vamos gravar um pouquinho aqui do começo. Eu tô levando... Tô levando batata doce, abóbora e dois ovos. Pesada, né, mochila. Não tá legal, né? É, acho que é que tem uma garrafa de água. É, acho que é. É, acho que é. Mas viu como é bom, se for ver uma pesquisa com tênis? Claro. Ah, pra mim também o melhor é tênis, meu. Eu já escorreguei com tênis. Leva bola. Um riozinho limpo, de limpo, de água transparente, ó. Tá escutando uma cachoeirinha. Ó. Caminho dos Naufragados, Parque Estadual, Serra do Tabuleiro. Voltando. Ih, vamos que vamos. As pernas cansadas. Na ponta do papagaio, Pinheiro, onde nós paramos com a Kombi. Quem olhar, meu... Mas tanto carro lá, né, como espalha. Quando chegar toda aquela galera lá, vai dar um... Ó, o mar já invadiu legal aqui também, ó. Aí a gente já teve do lado de lá, na Praia da Pinheira. E... É a ponta do papagaio. O mar já deu umas invadidas aqui, que tinha as construções aqui, ó. E deu uma parte legal. Pescador. O marquinho sofridinho. Tem motor. Naufragado. Aqui é o extremo sul da ilha de Santa Catarina. É onde... É a última ponta da ilha. Só porque você veio fazer tirinho, os caras botaram até uma pontinha aqui, ó. Tem hoje. Tem que ir, ó. Aqui, ó. Ó. Filma aí, ó. Que maldade, né? E aqui é a ponta do papagaio pertinho. Estamos no extremo, extremo da ilha, né? Essa pedra é o ponto mais ao sul da ilha de Florianópolis. É essa pedra que tá na nossa frente aqui, ó. Lá atrás daquelas montanhas guarda de um baú, pinheira, praia dos sonhos. Olha o mar já. Que legal essa vista. Coisa linda nessa vista. Não dá pra ver o farol, né? Vamos lá em cima, lá e pegar o outro caminho que deve sair. Ah, tava lembrando, a pior foi a de... Mas a natureza, assim, ó, mais preservada é uma coisa linda, né? É, olha aí que essa mata, assim, fechada. Não, é, pensar que nós iríamos mandando tudo aí nesse meio aí, ó. Hum, atravessamos o morro todo. Hum, atravessamos o morro todo. Farol Naufragados. Farol Naufragados, inaugurado em 1861. Aí tem todas as latitudes, longitudes, intensidade luminosa, 4.517 candelas. Quanto alcança uma candela? Quem pode me falar? Altitude, 43 metros. Propriedade da União, Marinha do Brasil. E aí, pessoal, não esquece do joinha, do like, do gostei. Pode dar o nome que vocês quiserem, positivo. O importante é acionar aí o positivo. Pra que o YouTube ofereça a outras pessoas. Sou sempre muito grato. Mas porque tem areia branquinha, parece que dá um contraste entre a areia, né? A despregação é tão perto. A pegar areia, né? Esse é o canto que sai um rio aqui também, na praia. Um rio limpo, limpo, claro, né? Um lugar desse. O sol tá começando a esquentar bastante. Tá bem quente. Olha que cantinho legal. Muito bom. Nós temos que passar lá naquela pedra, que talvez tem pra saltar. Ah, se você quer me ver, vamos mais pra lá, lá é legal. É. Se você quer me ver feliz, é assim, mano. Na fria. Tá. 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 Vai se afastando do mar, vai ficando mais cura, mais gelado. Jacaré não sei o que manda. Tem elefante na bunda sua. Jacaré, tem jacaré aqui. Vai ser igual aquele vídeo lá que eu te mandei lá do jacaré, que o cara pula e pega o jacaré lá. Depois a gente não sabe por que chegar morto em casa. Faz a trilha, anda nessas águas aqui. Nada. Ó, mas imagina montar a barraca aqui, ó. Né? Fica aí com essa... Entendeu, nega? Legal mesmo. Tipo ali, ó. Vai ali em cima, ali naquele montão. Olha que recanto legal, pessoal. Lá vem o riozinho aqui, ó. Olha aí, ó. Naufragados aqui na pontinha. Tá o garotão aí, ó. Ó. E esse é o, repito, o extremo sul da ilha de Santa Catarina. A maré resolveu subir agora. Ó atrás de você. Cercou a gente. A ponta aqui dos naufragados. A maré tá subindo agora. Vai me isolar. Então, estamos aqui no naufragados. A praia mais extremo sul. Vamos encerrar o vídeo de hoje. Mar lindo, mar azul. Dois barquinhos pesqueiros lá. Pescando lá, jogando na rede. Não sei se é de um barco pro outro. Mas acho que a câmera não pega, né? E é isso. Bem aqui, atrás dessa montanha, a guarda do imbaú, que é muito linda. E vamos encerrar esse vídeo aqui. Eu sou vida. E vamos encerrar esse vídeo aqui. E vamos encerrar esse vídeo aqui. E vamos encerrar esse vídeo aqui.